Fala galera do Caranálise, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui na Honda Lagossan de Marília para poder conferir as mudanças na linha 2024 do Honda City Hat. E nesse vídeo eu vou mostrar para vocês tudo o que muda no City Hat EXL e também no City Hat Touring logo após a vinheta. Bom pessoal, então eis aqui o City Hat EXL 2024. E como vocês podem observar, aqui na parte externa continuamos tendo o mesmo carro da linha 2023 que por sua vez também é igual ao da linha 2022, não tivemos nenhuma mudança na parte externa do veículo. Apesar disso, vou dar uma volta aqui com vocês para mostrar alguns detalhes do veículo e se vocês quiserem eu trago também um vídeo de avaliação completa falando sobre todos os detalhes do modelo. Beleza pessoal? Bom, então ele continua aqui contando com as lanternas com assinatura em LED. Temos também o pisca incandescente aqui. Símbolo da Honda aqui no centro. Sensores de estacionamento na parte inferior. A saída de escape aqui, ela fica aparente também. Poderia ter uma ponteirinha, né? Ficaria mais legal. Tem os refletorzinhos aqui também. Brake light aqui na parte superior. Antena do tipo tubarão. E aqui esse aerofólio também bem bacana. Bom, na lateral aqui também, vocês podem observar que ele continua contando com a mesma lateral, né? Afinal, o carro é exatamente o mesmo do lado de fora. A gente tem diferenças na gama de equipamentos. As rodas aqui também continuam sendo exatamente as mesmas. E são rodas aro 16 com pneus 18555. E aqui, maçaneta na cor do veículo, assim como o retrovisor que também é na cor do veículo. E possui aqui seta integrada também. Aqui nessa região, a gente tem o botãozinho para fazer o travamento do veículo. Também é legal dizer que o retrovisor aqui, ele conta também com rebatimento, tá? Então isso também é bem interessante. Bom, aqui na parte frontal, ele tem uma frenteira, né? Vamos dizer assim, um pouco mais simples do que o da versão Turing, né? A versão Turing tem aqui os faróis em full LED, que fica mais legal ainda. Porém, a gente tem luz de condução diurna em LED aqui na parte superior, farol halógeno e pisca incandescente. Farol de neblina aqui também na parte inferior. E não contamos com sensores de estacionamento na dianteira. A gradizona também, com símbolo da Honda. E esses detalhes em colmeia na parte frontal. A motorização também continua sendo exatamente a mesma. Eu vou abrir o motor para mostrar para vocês. Vamos mostrar aqui o motor. Mostrar o porta-malas. Depois a gente vai ali para a parte interna e mostra o que mudou. Bom, tendo aberto o motor aqui, o seat tanto na versão XL como na versão Turing continuam contando com o mesmo motor 1.5 de 4 cilindros flex aspirado com injeção direta de combustível que rende 126 cavalos de potência e 15,7 kgfm de torque quando abastecido no etanol. O seu 0 a 100 é feito em 10,8 segundos e a velocidade máxima é de 175 km por hora. Bom, eu acho que é bem aqui uma motorização turbinada. Imagina ele com aquele motor 1.5 turbo. Ia ficar bem mais divertido do que com esse motor aspirado. Aqui, como vocês podem observar, a gente tem a manta acústica e a alça aqui, ela é convencional mesmo. Vou aproveitar e mostrar para vocês aqui também. O consumo continua sendo exatamente o mesmo. Não teve nenhuma alteração. Então, 13,3 km por litro na gasolina na cidade e 14,8 km na estrada. Vamos lá mostrar agora a parte do porta-malas. Bom, porta-malas aberto aqui. Vou mostrar primeiro aqui os tapetes dele, né? São tapetes em carpete. Muito bacana, inclusive. E o porta-malas continua sendo exatamente o mesmo também, contando com 268 litros de capacidade. Não é um porta-malas tão grande assim, né? Uma das reclamações que a gente tem com relação a esse carro é o tamanho do porta-malas. Porém, tem o ganchinho aqui, tem um bom acabamento no porta-malas e isso me agrada bastante. Iluminação halógena aqui também. E o step também continua sendo exatamente o mesmo aqui. Step temporário. Acabamento bem bacana desse porta-malas. E ele continua contando também com aquela questão dos bancos bipartidos, que tem uma capacidade de tombar ali muito bacana. Vou mostrar para vocês também. Bom, então ele continua contando aqui com aquela questão de regulagem dos bancos aqui, ó. Muito legal, inclusive, que você tem a opção de deixar o banco dessa maneira aqui. Você pode, inclusive, levantar os dois caso você precise carregar alguma coisa. E a outra opção é tombar o banco aqui, né? E vocês podem ver que ele desce junto com a parte inferior ali, ó. Que legal. Entendeu? E aí, dessa maneira, você pode tombar os dois também e ter uma capacidade de porta-malas aqui gigantesca. Isso também é bem legal. Ele continua contando com o Isofix, Top Tether. Tem também aqui o apoio de cabeça e cinto de três pontos para todos os ocupantes também. Bancos em couro. O acabamento aqui continua sendo exatamente o mesmo. É um acabamento bem bacana, né? Tem couro aqui também. Aqui é tudo plástico. E tem esse detalhe encromado aqui também. Vidro elétrico com função One Touch também. Ó, ele tem porta-revistas aqui na traseira, né? Como vocês podem observar. E agora, na linha 2024, ele passa a contar com saída de ar para os passageiros do banco traseiro. Isso aqui eu achei bem bacana também, né? E ganha também essa tomada 12 volts. Anteriormente, tanto a tomada 12 volts como a saída de ar para os passageiros do banco traseiro só estava disponível na versão Touring. E agora passa a contar com essa configuração na versão EXL também. Isso é muito bem-vindo, né? Tem carro que não tem isso. Inclusive, o meu Jetta GL não tem. Uma mancada da Vox. E aqui, na Honda, eles colocaram isso aqui. Eu achei muito legal isso aqui. E, pessoal, outra coisa que muda aqui também é a adição do sistema My Honda Connect, que estava disponível somente na versão Touring também. Então, tivemos mais essa mudança que não vai ter como eu mostrar para vocês, infelizmente. Mas é aquele sistema de dar partida à distância no carro, por meio de aplicativo, rastrear veículo. Muito legal também. Bom, agora eu mostrei também a parte frontal, que, olhando assim, parece que não muda nada também, né? Continuamos contando aqui com os bancos em couro. E são bancos bem confortáveis. Ajustes todos manuais. Ajuste milimétrico de altura aqui também. Continuamos contando com um total de seis airbags, sendo dois frontais, dois laterais e dois de cortina também. O acabamento aqui continua sendo exatamente o mesmo, com couro e costura aqui nessa região. Vídeos elétricos com função One Touch nos quatro vidros e iluminados, travamento dos vidros traseiros, destravamento e travamento do veículo, comandos elétricos do retrovisor. Botão aqui também para você rebater o retrovisor, que no caso tem que estar com a ignição ligada, né? E aqui a gente também tem esse cromado na maçaneta. Bom, nessa região aqui também continua sendo exatamente a mesma coisa, com regulagem de altura do farol, botão para desligar o sensor de estacionamento e botão aqui para desligar o controle de tração. Aqui a gente tem a regulagem de luminosidade do painel, que é digital, né? Ele tem, digamos que é 66% digital, poderíamos chamar assim, porque aqui, desse lado aqui, ele não é digital. Ele é analógico, como vocês podem observar. E aqui já é uma tela, olha lá, dá para vocês verem a diferença aí na câmera. O acabamento do painel também continua sendo exatamente o mesmo, que é em plástico, mas é um plástico aqui com uma qualidade bacana, na minha opinião. E aqui ele tem couro nessa região. Porta-luvas continua sendo exatamente o mesmo também. A central multimídia também é a mesma coisa. O ar-condicionado, a mesma coisa. Botão de partida que ele fica pulsando também, né? E a chave é presencial, então tem um botão de partida, olha lá, painel ligado. Olha que bonito que fica também, né? Achou bonito o painel desse carro e todas as configurações do carro ficam aqui nesse painel. No vídeo de avaliação eu mostro para vocês também. A central multimídia também continua sendo exatamente a mesma, uma central multimídia simples, que tem aqui os comandos básicos, né? Mas ela é bem veloz e isso eu acho bem legal. O ar-condicionado aqui dele, ele é automático também, né? E bem legal, ó, inclusive fica bem bonito e é de uma zona. Parte inferior com duas tomadas USB convencionais. E aqui também a gente conta com S12V. Porta-objetos, aqui também porta-copos, botão do Econ, modo econômico, né? Câmbio também continua sendo automático CVT com simulação de 7 velocidades. Tem paddle shifts aqui para troca de marcha. Temos aqui farol automático também, olha lá, muito legal. E o volante desse carrinho, muito bonito também, de excelente bom gosto. Deixa eu dar uma distanciada, eu acho que não vai dar para distanciar mais. Tem que jogar na câmera aqui, vamos ver. Eu acho que esse volante tem um desenho muito bonito e uma pegada bem bacana também com esses paddle shifts aqui. O que vocês acham? Deixem aí nos comentários. O volante ele é em couro também, importante dizer isso. Aí, ó, aqui a gente tem outra mudança também, que na linha 2024 ele ganha esse descansa-braço em couro com esse porta-objetos com os parafusos aparentes. Poderiam ter escondido os parafusos. Mas o legal que ele tem um adicionado aqui, esse descansa-braço é uma coisa que fazia falta. A versão XL não tinha. A Touring já tinha, mas a XL não tinha. E aqui a gente tem também a chave dele. Continua sendo aqui uma chave presencial com o destravamento e travamento do veículo. Somente o símbolo da Honda desse lado aqui. O restante aqui também é exatamente a mesma coisa. Na parte superior não tivemos nenhuma mudança. E retrovisor também convencional, sem função eletrocrônica. Vamos, ó, acender o farol aqui. Farol halógeno, como eu disse pra vocês, ó. E aqui ele tem a luz de condução diurna em LED também. Ah, importante dizer que na linha 2024 as mudanças no modelo EXL são essas, tá? Então vamos ter somente as coisas que eu mencionei pra vocês aí. Saída de ar para os passageiros do banco traseiro. Descansa braço ali na parte frontal. E a tomada 12 volts. Também tivemos alteração no preço que eu estou deixando aí na tela pra vocês. E também a adição do sistema My Honda Connect. Assinatura em LED aqui, ó, que bonita também. Fica muito bonita a traseira desse carro. Eu particularmente gostei bastante. Mas e aí? E no modelo Touring? O que que muda? No modelo Touring, galera, não muda nada. Ele é exatamente o mesmo carro, tá? Inclusive por isso que eu não vou mostrar pra vocês. Exatamente o mesmo carro. Então eu reservo isso pra mostrar pra vocês no vídeo de avaliação completa, se vocês quiserem. Deixem nos comentários aí que modelos da Honda vocês querem que eu traga a avaliação completa aqui no canal também. Muito obrigado a você que ficou até o final desse vídeo. Você que deixou o seu like, se inscreveu no canal e ativou o sino das notificações. Dessa maneira você ajudou o nosso canal a crescer. E quanto mais o canal crescer, mais carros eu consigo trazer aqui pra vocês. Um forte abraço e até o próximo vídeo.